Diretamente, restante, love fight Até parece um sonho, amor ainda me lembra Nosso primeiro encontro, a gente se envolvendo Numa troca de olhares, decidi não perder tempo Vou separando o baile, a melhor que tá tendo Tu sabe, que eu fiquei hipnotizado com esse teu charme Você toda linda, usando um look da fame Me provocava com esse sorriso covarde Rebola pra mim, meu amor Desce mais uma dose de licor A noite toda na tua intenção Fala pro pai, só me diz qual vai ser Eu topo pouca coisa se for com você Opa, cadene da SV Cat GGM 4.0 Que é o Mandrake, Mandrake na voz Essa garota tá tirando onda É o desespero de qualquer rapaz Inteligente, é uma esportente É bem resolvida, não anda pra trás Mandrake, a personalidade forte Se destaca, porque ela vai no corre Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, pano e viton Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, pano e viton Mexe no cabelo, mexe no batom Tira o gubóis, pano e viton Pan, pano e viton Pan, pano e viton Pan, pano e viton Pan, pano e viton Só me diz qual vai ser Eu tapo qualquer coisa se for com você Pode avisar, pode avisar, pode avisar O barulho já começou só agora Ó, ó É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo